Voltamos e agora vamos falar sobre organização financeira. Ó, começamos o ano, estamos aí em janeiro. Janeiro acho que é o mês mais difícil pra todo mundo, né? Onde a gente fica mais apertado, paga, né, aquelas contas, paga mensalidade de escola, matrícula, uniforme, enfim, um montão de coisa pra gente organizar. Então vou te ajudar hoje, juntamente com quem sabe do assunto, planejador financeiro Alexandre Chagas, que está aqui na nossa sala. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Bárbara. Quero agradecer também toda a produção, desejar uma boa tarde aí pra todo mundo, pros espectadores. E realmente é isso, fico à disposição do que precisarem pra gente fazer um planejamento financeiro e ter um 2023 excelente. Como que a gente consegue, né, começar? Porque tem gente que fala, olha, eu nunca consegui fazer um planejamento financeiro. Eu vou ser bem sério pra você, Alexandre, eu nunca consegui. E esse ano foi o primeiro ano que eu falei, não, eu vou conseguir fazer um planejamento financeiro. E foi muito difícil. Pra quem, como eu, assim, não conseguia, né, iniciar um planejamento financeiro, qual a primeira dica pra quebrar esse, né, paradigma e falar, não, eu consigo guardar, eu consigo poupar, eu consigo fazer, vou terminar no azul esse ano? O planejamento financeiro, ele começa com atitudes bem simples. Na verdade, o que a gente deve fazer em primeiro lugar? Colocar as nossas contas no papel. Isso pode ser uma planilha, isso pode ser um papel mesmo. Pega o papel, anota na mão mesmo e vai colocando o que você gasta naquele, num determinado mês. Muitas vezes a gente não tem noção do que a gente gastou no passado, então vamos começar agora. Coloca o que gastou no papel, coloca gasto por gasto e lá você vai começar a fazer um planejamento financeiro, por quê? Você vai entender quais são as despesas que você teve que eram supérfluas e quais eram as despesas que você teve que não necessariamente, que era realmente necessidade. Vou dar exemplo, você assiste diversas séries e você adquire mais de um streaming. Às vezes você tem Netflix, tem Globoplay, tem Disney+. Será que é necessário você ter todas essas plataformas? E aí com isso a gente identifica e começa a fazer nosso planejamento financeiro. São pequenos detalhes então, né? Às vezes aquele cafezinho que a gente toma na rua, que a gente pode tomar em casa e que a gente não anota, né? Às vezes aquela água que a gente compra poderia levar sua garrafinha. Então são pequenos ajustes que a gente pode fazer para economizar. E essa questão que você falou sobre anotar, dá uma preguiça, não é? Dá trabalho ser organizado, não dá? Isso é verdade, é verdade. Porque a gente no começo, sempre quando a gente vai criar uma rotina nova, principalmente na fase adulta, que é uma fase onde a gente não tem um aprendizado igual uma criança, onde a gente não consegue aprender as coisas mais fáceis do que uma criança, a gente realmente tem essa dificuldade. Mas o aprendizado de planejamento financeiro é isso, é disciplina. Entendi. E eu acho que, assim, todo brasileiro tem um cartãozinho de crédito ali, né? Um, dois, né? Três, quatro, às vezes tem da loja XYZ mais o de crédito. E eu quero saber, é furado a gente ter cartão de tudo quanto é lado? Porque é meu marido que briga comigo. Não, pra que ter cartão? Tem que ter as lojas de departamento. Então a gente tem da fulaninha, da ciclaninha, várias lojas de departamento, mais o cartão de crédito. Você chega no final do mês, você tem o cartão de crédito, mas todas essas pra pagar. E ele fala pra mim, concentra tudo em um só. Ele tá certo? Depende. Se você realmente tem uma estrutura de controle de gastos, às vezes vale a pena até mesmo por essa questão de milhas. A gente vem ouvindo muito falar de muitas promoções, de muitas milhas. Se você tiver um cartão de determinada loja, você tem uma determinada promoção. E você tem que ver se isso realmente agrega valor em você e nos seus gastos. Se você paga muita anuidade com isso, se vale a pena ter essas milhas. Aí por isso que a gente faz essa orientação. Coloca tudo no papel, vê se vale a pena mesmo você ter essa quantidade de cartões. E faz um teste. Faz um teste, pelo menos um mês. Faz um mês com todos esses cartões e faz outro mês com um cartão só. Então, e o mais legal de tudo, né, é quando vem ali a fatura e a pessoa quer pagar o mínimo. Aí vira uma bola de neve que nunca mais ela paga mais esse cartão. O certo, pago o mínimo melhor do que não pagar? Ou tenho que me esforçar, colocar dentro do meu orçamento pra sempre pagar o total do cartão? Ó, em relação à questão do mínimo, ela funciona da seguinte maneira. A gente recomenda o pagamento desse mínimo, desse rotativo, somente em último caso. O que a gente recomenda, primeiramente, é verificar com a instituição financeira da qual a gente tem esse cartão a melhor forma de parcelamento e com taxas atrativas. Que essas taxas, claro, sejam menores do que o que a gente tem no nosso rotativo. Se a gente entender que não tem condição realmente, aí a gente entra no mínimo. Porém, existem ações preventivas. Como, por exemplo, isso que eu acabei de citar pra você mesmo, Bárbara, que é essa questão de colocar as contas no papel. E depois disso, depois que a gente colocar nossos gastos em dia, organizar a questão da nossa reserva de emergência, que nada mais é do que o equivalente de 6 a 12 meses dos nossos gastos pra gente evitar dores de barriga como essas. Entendi. Então, sempre deixar ali uma reserva. Eu acho que na pandemia, todo mundo aprendeu bem essa lição. Eu acho que a gente foi super pego de surpresa aí, né? Na pandemia, onde muita gente morava de aluguel, não tinha uma reserva, teve que sair da sua casa, teve que negociar. Ainda tem muita gente que tá se reerguendo aí depois da pandemia. Então, sempre deixar essa reserva é importante. Agora, me diz, onde é melhor investir esse dinheiro? Pra ter essa reserva na poupança, no Tesouro Selic, na Bolsa de Valor? Qual que é o melhor rendimento pra deixar essa reserva aí guardadinha, sem perigo? Essa é uma excelente pergunta, Bárbara, porque a reserva de emergência, ela tem realmente essa finalidade, pra gastos emergenciais. Então, por isso, a reserva, ela deve ser feita em investimentos conservadores. Poupança, eu não acho um investimento mais adequado, mas é um investimento conservador, pode ser uma reserva de emergência. Existem outros investimentos conservadores também, que a gente tem o que a gente chama de liquidez imediata, que é o quê? A gente faz o resgate e consegue o crédito naquele mesmo dia, como, por exemplo, uma cédula de crédito bancário, que a gente chama de CDB, que não vai potencializar seus ganhos de uma hora pra outra, mas vai servir como uma reserva de emergência, porque aí, depois que você tiver isso, aí sim a gente pensa em potencializar os ganhos. Primeiro, a gente se preocupa com a gente, se preocupa com os gastos futuros e com eventuais dores de barriga. Depois disso, a gente se preocupa em potencializar os ganhos e aumentar a nossa riqueza, claro. É, a gente tem uma preocupação, né, não sei, eu já começo com essa preocupação na minha geração sobre a aposentadoria, né, que a gente fala, ah, eu acho que eu não vou ter aposentadoria, a gente fica meio pensando nesse sentido. O que fazer pra gente poder poupar pro futuro? Porque a gente sempre quer pensar no agora, mas é importante a gente pensar nesse futuro, até porque a gente não sabe como é que vai ser, né, se teremos ou não essa aposentadoria. O que é melhor fazer? Uma previdência? Só a contribuição? O que seria aí mais indicado? É, realmente, a gente fica muito receoso da nossa previdência social atualmente, então é algo que a gente não, pelo menos eu, na minha idade aqui, eu tenho 30 anos, eu fico muito receoso se eu vou ter essa aposentadoria garantida pela previdência social. Então, o que devemos fazer? É aí o passo a passo, né, do planejamento financeiro. A gente faz essa reserva de emergência, a gente pensa em potencializar os ganhos, e quando a gente já estiver pensando em potencializar esses ganhos, aí a gente faz uma contribuição de previdência também. Existem fundos conservadores de previdência privada. Na verdade, a previdência privada, de um modo geral, é quase toda conservadora. Tem fundos que são um pouco mais agressivos, que a gente tem um risco de ter um bom investimento num mês e ter um investimento negativo no outro, mas a previdência, ela tem essa finalidade, ela tem a finalidade de você pensar na sua aposentadoria. E aí, dependendo do seu regime de trabalho, dependendo da sua renda, existem planos que podem ser até atrativos na sua declaração do imposto de renda. Ah, interessante também, né, fazer esse link. Quem tem financiamento, né, a gente sabe que tem muitos financiamentos hoje que a pessoa paga a primeira e a última. Vai fazendo esse abatimento, porque a última é menos, né, uma coisa assim, se eu não me engano. É vantajoso fazer esse tipo de pagamento, e pagando a primeira e a última, ou se fizer o parcelamento e pagando, como é que a gente faz para adiantar essas parcelas, para terminar logo esse financiamento? Olha, isso depende muito do cenário que você contratou essa linha de crédito. Existe o cenário que a gente teve pré-pandemia e pós-pandemia. A gente hoje tem uma taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica da nossa economia, assim, sendo bem resumido, que é o que define as nossas taxas. A nossa taxa de crédito pessoal vai ser por conta da... A referência será a Selic, a nossa taxa de financiamento imobiliário, de financiamento de veículos. A Selic vai definir essas taxas no final das contas. A gente tinha uma taxa pré-pandemia de aproximadamente 7%, e pós-pandemia hoje a gente tem 13,75%. Então depende muito de quando a gente contratou essa linha. Se foi uma linha que a gente contratou atualmente, é interessante realmente, se a gente tem recursos financeiros para antecipar, para amortizar ou quitar, fazer isso. Ou então, se foi uma linha que a gente fez mais no passado, aí a gente precisa avaliar quanto que está rendendo o nosso investimento, se é um investimento... Até mesmo, se é um investimento mais conservador, como o próprio CDB que eu falei, ele está rendendo próximo do que a Selic tem hoje de taxa. E muitas vezes, se a gente contratou no passado, pode não ser interessante. Então é interessante a gente avaliar essas questões e avaliar também o quão confortável a gente se sente com aquela parcela. Se a gente quer realmente se livrar o mais rápido possível dessa parcela, aí é interessante a gente amortizar a nossa linha de crédito e continuar com a mesma quantidade de parcela, só que com um valor menor. Agora, se a gente se sente mais confortável com essa parcela, aí a gente pode fazer o inverso. A gente pode reduzir a quantidade de parcelas, porém continuar com o mesmo valor de parcela, pois não está nos atrapalhando. E claro, sempre levar em consideração o que a gente tem de reserva de emergência para a gente não se descapitalizar em uma outra eventualidade. É, brasileiro a gente até brinca, né? Fala que se a gente não fizer o carnezinho, se não parcelar, a gente não tem nada, né? E a gente tem esse mal. O brasileiro gosta de parcelar as coisas, né? O que é mais vantajoso? Vou guardar, vou guardar essa grana aqui para chegar lá e pedir um desconto ou não. Porque às vezes você vai chegar lá para o desconto, para comprar a vista, aí você tem 3% de desconto. 4% de desconto, não é vantagem? Ou é vantagem ainda? Aí depende também, aí eu vou até complementar um pouco da última resposta que eu dei. O que a gente tem de taxa no momento? O que nossos investimentos estão rendendo? Vale a pena a gente descapitalizar dos nossos investimentos para ter pouco desconto? Entendi. Acaba sendo essa a questão. Então tem que pensar bem, então, para ver o que vai ser mais centavo para aquela família, para aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que ela quer começar um negócio novo, ela quer ser empreendedor, quer começar um negócio novo, mas ela não quer sair ainda do trabalho. Ela quer começar aí, movimentar para virar uma pessoa autônoma. O que ela tem que prestar atenção para não dar errado, para não descapitalizar tudo que ela tem nesse investimento e depois perder o emprego, perder o investimento e ficar sem nada? Qual seria a melhor maneira, a maneira mais segura de se tornar um empreendedor hoje? Olha, eu faço o planejamento financeiro tanto para pessoas físicas como para empresas também e eu já ouvi de empresa que... Eu falei assim, coloca os seus gastos no papel, igual eu falei no começo. A empresa falou assim, mas eu não tenho um sistema, eu não tenho um contador, eu não tenho contabilidade, eu sou microempreendedor, como que eu vou fazer isso? Eu falei, coloca na planilha de Excel, coloca num papel, assim, não tem problema, a gente sempre começa mesmo do começo. Tem sempre que ir pelo mais simples até. Exatamente, a gente começa pelo simples, a gente identifica realmente qual que é a oportunidade que a gente tem, a gente identifica quais gastos que teremos e aí a gente consegue ver se é interessante a gente sair daquele, eu não digo confortável, mas daquela vida que a gente tinha para uma vida de empreendimento, porque é um desafio enorme. É, né, porque às vezes a gente fica nessa dúvida mesmo, a pessoa fala, ah, eu vou investir. Aí ela começa a investir, dá certo, só que se ela não planilhar, vai chegar uma hora que aquilo vai virar uma bola de neve e ela vai se perder toda no caminho, né? Então, acho que tem que ter um pouquinho de disposição sim, tem que ter essa organização e caso você não consiga fazer isso sozinha, sozinho, né? O Alexandre exatamente faz esse planejamento junto com você, né? O teu trabalho como planejador financeiro seria mais ou menos isso, tanto para uma pessoa de casa, uma empresa que faz todo esse cuidado. Exatamente, Bárbara. Tanto que, vou citar um exemplo de uma empresa que eu fiz planejamento financeiro esses dias, que realmente estava nesse caminho, dessa pergunta que você fez, estava tentando sair de uma vida CLT, uma vida que era contratada por uma empresa e queria montar um empreendimento. e aí esse empreendimento acabou gerando um certo lucro, só que, na verdade, esse lucro estava disfarçado de giro, na verdade, porque havia o gasto com a matéria-prima, havia a venda do produto e aí todo momento que eles achavam que estava entrando dinheiro, eles achavam que estava lucrando, mas, na verdade, era o dinheiro que estava girando. E aí a gente foi fazer um cálculo básico de balanço, a gente identificou que esse balancete não gerou nada de lucro. Uau! Então é... Essa falsa impressão de que está ganhando. Exatamente, essa falsa impressão de que a gente está ganhando é muito preocupante. Então, por isso que a gente parece básico, parece usual, mas nem todo mundo faz isso. Isso eu tenho certeza. Eu vejo em 90% dos casos que eu faço planejamento financeiro, principalmente de empresas, eu vejo que não é bem assim. Muitas vezes a gente quer economizar, quer poupar, enfim, e a gente começa a fazer o seguinte, a gente corta tudo aquilo que a gente acha que é, entre aspas, superfluo, né? Então a gente deixa de viajar, deixa de sair com a família, deixa de comer fora. É a maneira mais certa da gente poupar, assim? Porque às vezes a família tem aquele único momento do mês que é estar junto ali. Não, a partir de agora a gente não pode porque a gente tem que poupar. Até onde pode ser bom e não poupar, assim, tirando os sonhos da frente, sabe? Olha, os sonhos são o que nos movem, né? Então a gente não pode largar isso, né? A gente sempre tem que correr atrás dos nossos sonhos e a gente consegue fazer isso com planejamento financeiro. Tem coisas que a gente considera supérfluas e tem coisas que a gente não pode abrir mão realmente. Vou dar um outro exemplo de empresa que estava fazendo planejamento financeiro comigo, vai entrar um pouco fora da questão do sonho, mas, por exemplo, um vendedor de cachorro-quente, ele fala, eu acho que o purê faz a diferença no meu cachorro-quente, eu tenho que fazer o purê, eu não posso comprar purê de fora. e ele acredita, aquela empresa acredita que aquilo dá valor, então eu não posso tirar isso da relação, não posso tirar isso do gasto. Agora, a minha batata falha, ela já não faz muito sentido o que eu faça, eu posso comprar. Então a gente vai, a gente identifica o que realmente agrega valor naquilo que você vende e identifica o que não agrega tanto. Um planejamento financeiro atrelado aos nossos sonhos, ele pode funcionar da seguinte maneira, a gente não precisa pensar no curto prazo em realizar nossos sonhos. A gente faz todo esse passo a passo que eu acabei informando durante as perguntas aqui, Bárbara, e que é primeiro, organizamos as nossas finanças através de uma planilha, no papel mesmo, depois disso, juntamos a nossa reserva de emergência, criamos riqueza e posterior a isso, aí sim a gente consegue pensar num sonho. Vou dar o exemplo de uma viagem. A gente faz tudo isso, pensa numa viagem, a viagem não precisa ser pra daqui dois meses com a família. A gente pode planejar uma viagem daqui dois anos, por exemplo, a gente vê muito pacote turístico vendido a um preço muito baixo, porém num longo prazo. E eu acredito que no exemplo da viagem, uma viagem bem planejada, a gente consegue adquirir essa viagem, faz de quanto que é pra daqui dois anos, montar todo o roteiro, se é uma viagem internacional, adquirir espécie enquanto isso, porque, assim, uma questão de planejamento financeiro, não é interessante adquirir tudo de uma vez, e aí, com certeza, uma viagem, quando ela é bem planejada e com muita antecedência, ela será uma boa viagem, uma viagem que vai marcar. Você pensa cedida, né? Com certeza. E aí, quando você vai viajar, quando você volta, já tá tudo pago, você não tem nem dívida, porque o ruim é isso, a pessoa fala, eu quero agora, ah, eu vou lá passando o cartão, depois eu vejo como eu pago, ai, 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 né? Planeja, eu fiz esse planejamento o ano passado, durante um ano, eu fiz todo o planejamento pra fazer uma viagem no final do ano, foi ótimo. Então, acho que é isso, que a gente tem que prestar atenção, não colocar aí os pés pelas mãos, procure ajuda caso você precise, e também eu quero te agradecer mais uma vez, Alexandre, pela explicação aqui, toda a aula que você deu pra gente, e quem precisar dessa ajuda, onde encontra você? Olha, eu quero agradecer toda a produção novamente, vocês nos encontram através do Instagram, arroba, eu me banco, educa cal, sem o cedilha, sem o tio, tá? Eu me banco educação, e também vocês podem me procurar no meu Instagram, que é alexandregms126. Você vai em empresa, vai em casa, faz todo, qualquer lugar você tá ali pra fazer essa assessoria. Exatamente, estamos prontos e à disposição pra fazer planejamento financeiro, pra auxiliar também pessoas em certificações financeiras, auxiliar novos planejadores financeiros, pra que eles não só tenham essas certificações, mas para que eles entrem no mercado preparados, para executar todas essas atividades. Maravilha, então não tem desculpa, tá bom, gente? O Alexandre tá aqui pra te ajudar, não tem desculpa de você não poupar e terminar esse ano, no azulzinho, né, Alexandre? É isso aí. Então tá bom, muito obrigada, seja bem-vindo sempre ao nosso programa.